Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína Cordeiro, a desenvolvedora dos moldes em extensro e eu estou aqui para falar para você que se você ainda não conhece essa técnica, você vai aprender em uma aula muito especial agora com a nossa parceira, usando os nossos moldes em extensro. E eu convido você a baixar o nosso aplicativo que é Janaína Cordeiro Artes, que está disponível lá na Play Store e você pode também clicar na descrição desse vídeo, tem o link do nosso site e lá você pode comprar. E usa o cupom de desconto da professora que vai fazer essa aula, porque você ajuda aqui o canal da nossa parceira e ainda ganha aquele descontinho especial, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimusa, sejam todos bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje iremos aprender essa linda peça funcional que é um porta-sabonetes, mas também pode ser um porta-absorventes, tá? Para fazer essa linda borboleta que vocês estão vendo aqui, iremos utilizar o extenso Janaína Cordeiro Artes número 199, tá? De borboleta, maravilhoso, ele é bem grande, tá? E vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para vocês o link do site Janaína Cordeiro Artes, ou então você pode estar indo lá no aplicativo, baixando o aplicativo na Play Store Janaína Cordeiro Artes, onde você vai encontrar as aulas dos parceiros e também fazer as suas compras. E lembrando que agora tem o cupom de desconto Mimos da Si, tá bom? Então você só no final da sua compra, lá na que ele pediu o cupom de desconto, você vai e coloca Mimos da Si tudo junto, tá bom? E bora lá para o vídeo! Então pessoal, para começar a fazer o aplique do nosso porta-sabonetes, eu vou estar utilizando o extenso da Janaína Cordeiro Artes, o número 199, tá? Esse aqui, ele tem duas borboletas, tá? Essa borboleta menor aqui, está até sujinho porque eu estava usando ele, que é a que a gente vai usar. E essa borboleta grande aqui, que ela tem só a metade, tá? Você tem que pintar ela duas vezes. Então, pessoal, vamos começar a fazer a nossa pintura do nosso aplique, né? A nossa borboleta, tá? Essa borboleta, ela vai ficar no estilo dessa daqui, ó. Olha que linda, tá? Eu já fiz essa aqui de teste. E para fazer essa linda borboleta cheia de detalhe, a gente vai utilizar o extenso Janaína Cordeiro Artes, número 199, tá? Está até sujinho aqui que eu estava usando. Vem dois tamanhos de borboleta, esse tamanho aqui é a M. Ó, ela tem, eu vou medir para vocês verem. Ela tem 12 centímetros, tá? De altura e de comprimento 12,5. 12 também, é. E tem essa grande aqui, ó. Essa parte grande, que é só a metade. Então, você pinta primeiro uma metade e depois a outra. Essa daqui fica muito bonita, você está fazendo para painel de aniversário, para enfeitar o quarto, eu vou fazer no quarto da minha filha e depois eu vou trazer para vocês verem mais para frente, tá? Então, lembrando que esse aqui é o extenso 199 e você pode estar comprando lá no site da Janaína Cordeiro Artes ou então você pode estar baixando o aplicativo Janaína Cordeiro Artes lá no Play Store e é bem baratinho, gente. E para você ficar mais baratinho ainda, você pode estar utilizando o cupom de desconto que é MIMOSDACI, tudo junto, tá? Está escrito MIMOSDACI, que você vai ter um bom descontinho, tá? E o frete também é bem baratinho, tá? Então, vamos começar, né? Bom, eu vou utilizar como fundo o EVA branco. Você pode fazer com qualquer cor que você quiser. Eu vou utilizar o branco, porque essa cor eu achei que ficou bem legal. Vou colocar aqui em cima. Para fazer a pintura dela, eu vou utilizar aqui a tinta PVA fosca e esse aqui é o rosa escuro, tá? Eu gosto muito desse rosa. E aí, gente, eu vou usar para fazer a pintura. Hoje eu vou usar a buchinha, não vou usar pincel. Eu vou pegar essa buchinha que eu compro em bloquinhos. Vou dar... Fazer assim. Vou pegar um pouco aqui, ó. Tirar o excesso. E vou vir aqui, ó. De cima para baixo. Na pontinha. Ó. E aí, eu vou descendo aqui, ó. Devagarzinho, tá? Ou você faz... Batidinhas assim, ó. Também fica bem legal. Ó, tá? Vou pegar mais um pouco. Ó. Vai bater. Eu vou bater assim, ó. Para tomar cuidado para não estragar o nosso extenso, né? Para ficar bem bonito, bem delicadinho. Ó. Segurando. Segurando. Ó. Tá? Piso um lado e agora do outro. Você pode colocar na cor que você quiser, gente. Porque fica muito bonito. Bem simplesinho, vocês estão vendo? Ó. E essas borboletas, vocês podem fazer diversos trabalhos com elas, tá? Você pode estar fazendo quadros, guirlandas. A Janaína Cordeiro fez, lá no canal dela, é um abajur muito bonito, tá? Só você colocar a Janaína Cordeiro, que vai aparecer o canal dela aí no YouTube. E você vai ver que lindo que ela aqui ficou. Fiz essa parte aqui. Eu vou vir aqui, ó. E retirar. Olha que perfeição. Olha que asa linda, gente. Olha. Então, você tem a opção de preencher esses espaços brancos com tinta. Mas, eu vou fazer um esfumaçado bem delicadinho. Eu vou até tirar bem bastante o excesso aqui. Ó. Porque eu quero que fique todo tom sobre tom. E eu venho por cima. Ó. Fazendo isso aqui. Mas é bem de leve, tá, gente? Mão levezinha assim, ó. Ó. Tá? Só aquela preenchidinha leve. Bem esfumaçadinha mesmo. Ó. Tá? Ó. Bem levezinha. Tá? Eu quero que fique tudo no mesmo tom. Ó. 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 Ficou assim. Tá vendo? Vou tirar aqui essa de tinta. Como eu tô usando tinta PVA, gente, ela seca super rápido. Olha que bonito que ficou. Tá? E aí, ó. Só vir aqui. E recortar. E toda aquela parte que manchou ou saiu fora do desenho, a gente vai recortar agora, ó. Ó. Olha que coisa mais prática, gente, que é. Olha. Que coisa mais prática que é. Ó. Vou reservar essa daqui aqui. Vou tá pegando aqui um fundo. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui a espuma. E vou pintar essa lateral aqui também, ó. O fundo, nessa aplicação que eu tô fazendo, que vai ser na caixinha, na parte da frente do porto de sabonete, não precisa pintar o fundo, tá? Mas, caso você queira fazer o móbile, tá? Pra ficar pendurado, suspenso, faz essa mesma pintura que você fez aqui na frente e você faz aqui atrás. Tá bom? A mesma coisa. Ó. Tá? Vou fazer isso nas duas asas e a gente vai pra parte do corpinho. Tá bom? Bom, agora a gente vai pra parte do corpinho, tá? Tem um pedacinho de EVA preto aqui. E aqui no molde você vai encontrar a parte do corpinho, ó. Da borboleta menor e da borboleta maior. Eu gostei mais desse tamanho aqui. Eu acho que fica melhor, tá? Dessa borboleta aqui. Tá? Então, eu vou usar esse aqui. Ó. Vou colocar aqui em cima. Você pode estar pintando, tá? Reforçando o preto. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a tinta preta e vou reforçar esse preto aqui. Ó. Peguei aqui a mabuchinha. A tinta preta PVA. Ó. Na tampa. Ó. Tirei o excesso. E vou vir aqui, ó. Se você for usar a tinta de tecido, espera um pouco secar, tá? Pra não tá saindo na hora de modelar. Ó. Pintei de preto. Vou tirar. Ó. Vai ficar bem mais forte, ó. Tá? E vamos estar recortando. Lembrando que, nas suas compras, use o cupom de desconto MIMOS da CITUDO junto. E você vai ter um bom desconto, tá? Então, e aí você vai optar pela opção de frete, carta registrada, tá? Que o valor do frete é 15 reais. Então, dá pra você fazer uma compra legal aí, pra começar o seu negócio. Tem vários tipos de extenso, tá? Tem flores, tem folhagens, tem cofucha, tá? Ó. E aí é só pegar aqui. E fazer do outro lado. Ó. Prontinho. Depois de ter feito isso aqui, vamos para a modelagem. Antes da modelagem, eu vou pegar aqui o EVA preto. Deixa eu pegar aqui. Um pedacinho de EVA preto, tá? Ó. Bem fininho pra fazer anteninha, porque eu não tenho arame, tá? Arame, aqueles aramezinhos fininhos. Tem 10 centímetros, tá? E agora nós vamos para a modelagem. Prontinho, pessoal. Estamos com as nossas partes, a nossa borboleta aqui, ó. O corpinho. A antena. E agora, a gente vai pegar aqui as asinhas e vai colocar aqui na minha sanduicheira aqui, ó. Vou colocar as duas ali e vou deixar ela modelar, tá? Como a minha sanduicheira, gente, ela tem umas nervuras, eu coloquei essa folha aqui pra não ficar, pra não deformar as asas, tá? Ó. Ela vai começar a bolear pra cima. Ó. Boleu. Eu vou tirar aqui. E vou dar uma modelada com a mão assim, tá? Nos dois lados. Ó. Ó. Tá bom? E agora, pro corpinho. O corpinho, eu vou tirar, porque o corpinho pode tirar. Vou colocar, ó. Tá pintado dos dois lados, então você pode colocar no qualquer lado aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Como é preto, não dá pra ver direito. Vou deixar pegar calor. Tá? Pode ser no ferro de passar roupa na chapinha, tá, gente? Ó. Vai deixar modelar. Ele tá fechando, tá? É isso que a gente quer. Ó. Ele fica bem fechadinho. Pega aqui, ó. E faz isso aqui. Ó. Vai ficar assim. É isso que a gente quer. E eu vou colocar aqui a anteninha aqui dentro, só pra dar um movimento também. Ó. Tirei daqui. Vou fazer assim. E assim. Só isso aqui, tá, pessoal? Agora vamos pra montagem. Bom, vamos começar a modelagem, a colar, né? Montar. Vamos colocar as asinhas pra cá. Então, vamos lá. Vou passar cola nessa primeira lateral aqui. Deixa eu colocar ali embaixo, pra cima. Ó. Aqui. Ó. Eu vou grudar aqui, ó. Tá, ó. Primeira parte grudada. Agora, essa outra perninha também grudadinha aqui, ó. Ó. Vem aqui e gruda aqui, ó. Tá? Ó. O corpinho já tá tomando forma. E agora, por último aqui, ó. E vamos fechar esse corpinho. Opa. Ó. Essa pontinha aqui, antes de fechar, eu vou pegar a anteninha, ó. Vou fechá-la assim, ó. Passar a colinha na ponta. Ó. E vou encaixar aqui dentro, ó. Encaixar lá dentro. Ó. Coloquei aqui dentro. Ó. E aí, eu vou fechar. Tá? E aí, com a tesoura, eu vou aparar essa pontinha. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Deixa ela mais fininha. Ó. Ó o corpinho. Olha que fofo, gente. E aí, eu vou pegar aqui a asa. Vou passar a asa cola bem nesse meinho aqui, ó. E vou encaixar aqui na lateral. Ó. Um pezinho pra cima, assim. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Ó. Olha que fofa. Olha. Que linda, gente. Olha. Que coisa mais linda. E aí, eu fiz umas bolinhas aqui, ó. Com furador de papel. Ó. Tá no pink. Mas escuro. Porque eu uso o molde escuro, né? E aqui no molde, ó. Você vai ver que tem umas bolinhas. E aí, eu vou colocar essas bolinhas de EVA aqui, ó. Né? Pra dar um destaque. Olha que coisa mais fofa, gente. Não esquece de usar o cupom, hein? Cupom de desconto. Pra você ter descontinho nas suas comprinhas. Tá? Já é barato. O frete, então, maravilhoso. E ainda com o cupom de desconto, ixi. Você vai poder tá montando aí a sua fábrica de flores. Ou fofuchas. Ou fofuchas, tá? Os estentes dá pra você usar em tecido também, tá? É bem legal. Olha aí, gente. Tá ajeitadinha aqui, ó. E a borboleta tá pronta, gente. Olha que perfeição. Agora que a nossa borboleta já tá pronta, vamos para o porta-sabonete. Bom? Pra fazer o porta-sabonete, vamos usar uma caixinha de leite vazia, já limpinha e seca. Tá? Peguei aqui um sabonete como medida. Coloquei lá dentro. Lá dentro. Tirei a medida. E aí, eu vou tirar um centímetro da lateral aqui, ó. Da caixa de leite. Um centímetro. Tá? Porque senão vai ficar muito largo. Vou tirar um centímetro aqui. E fora a fora. Um pouquinho mais de força. Pra poder sair, né? Vou cortar aqui com alicate, que eu acho que tem alguma coisa prendendo aqui. Consegui tirar. Ó. Tirei a lateral. Tá bom? E aí, nesse um centímetro que eu tirei, eu vou aqui, aqui, e vou tirar esse um centímetro daqui. Ó. Tirei daqui. Da lateral. Ó. Então, vamos usar. E essa lateral, ela vai voltar pra cá. Ó. Tá? Ó. E vamos colar com a fita crepe. Deixa eu pegar meu fio tão. Vamos lá. Peguei aqui a fita crepe. Ó. Vou começar pela parte de baixo. Você pode pôr por dentro ou por fora. Eu vou colocar por dentro. Deixa eu ver qual que fica melhor. Eu vou tirar essa parte aqui, que ela só tá estorvando. Tá? Vamos começar a colocar a lateral com o cílio de uma fita crepe. Tá? Fita crepe é amiga da artesã. Vou fazer isso aqui em toda a lateral pra fazer ele ficar bem grudadinho, tá? Prontinho, ó. Tudo coladinho. Vamos medir de novo o sabonete lá dentro. Ó. Tá bom? Ó. Ficou certinho lá dentro, né? E agora eu vou vir aqui na frente. Vou medir 2,5 cm de altura. Legal. Ó. 2,5 cm de altura. Vou fazer o risco. Esse aqui tá... Vou fazer o risco. Risquei até aqui. Você vai virar na lateral. Vai marcar mais... Meio centímetro e vai riscar. E vai descer. Dessa maneira aqui. Ó. Vem com o risco até aqui. Aí você vira. Risca até aqui. Dos dois lados, ó. Tá? E aí, depois que você fez essa parte aqui, você vai cortar onde você riscou. Ó. Vou marcar aqui. Você vai cortar onde você fez a marcação. Do lado. Tudo isso antes de encapar, tá, pessoal? Cortou aqui. E corta pra baixo. E aí, a outra parte. Pra você tirar com a tesoura. Ó. E aí, você vai tirar bem rente aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Vamos colocar o sabonete aqui, ó. Ó. Tá? Tá bom? Ó. Pra você ter como colocar o dedo aqui dentro e puxar. Tá? Vai ficar assim. Ó. Tá? Então, agora nós vamos para... Encapar ele. Tá? Vamos encapar e depois a gente vai fazer a tampa. Tá bom? Aqui o rosa bebê. E vamos fazer... Vamos encapar essa caixinha, tá? Ó. Vou colocar aqui. E é igual a gente encapar uma caixa normal, tá, gente? Ó. 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 Tô usando cola instantânea, mas você pode estar utilizando a cola de sua preferência, tá bom? E é bem tranquilo. Ó. Só você encapando... A sua caixinha, né? Pode ser com cola quente, cola de contato. Sem dificuldades, tá? E eu já volto com ela encapadinha pra vocês virem. Pessoal, tá quase toda encapadinha, ó. Tá? Aí, agora eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo. Gente, encapa do jeito que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês acharem mais fácil pra vocês, tá? Ó. Ó. Parte de trás. Parte da frente. Essa peça é muito legal pra quem tem pouco espaço no banheiro, tá? Essa aqui mesmo eu tô fazendo pra mim. Ó. Ó. Vai ficar assim, tá? Aqui, ó, é onde tá a abertura. Vamos cortar com a... Tesoura. Aqui é onde tá a nossa abertura. Ó. E aí é só colar pra dentro. Assim. Tá bom? Pra tá dando um acabamento. Ó. Passando cola. E colando pra dentro. Dá uma seguradinha. Tá? E aqui nas beiradinhas também. Tá bom? Se quiser colocar um pregadorzinho de roupa aqui, ó. Auxilia, viu? Na colagem. E vou colocar o fundinho aqui dentro, ó. Nessa parte aqui eu vou tá colocando um pedacinho de EVA também pra fazer o acabamento, tá? E aqui essa parte também. É só você virar pra dentro assim. Tá? Gente, toda encapadinha a nossa caixinha, tá? Pra tampa eu cortei um pedaço de papelão do tamanho da nossa tampa aqui, ó. Tá? Ó. Encapelado com EVA. E vou encapar o outro com vocês que tem gente que não... Que nunca fez, né? Então vai ver como que faz. Gente, cola instantânea. Vocês encontrem em papelarias, tá? Cola instantânea pra artesanato ou então você pode usar cola quente também, tá? Se você tiver mais prática com cola quente, usa cola quente, tá? O importante é fazer a arte. Fazer aí pra você usar na sua casa. Pra dar de presente, pra vender. Ó. Até mesmo você que vende aí, ó, produtos de... De beleza que você vende sabonete, já pode vender com a caixinha, né? Ó, depois que eu fiz isso aqui, ó, é só acertar as pontinhas. E vai ficar assim. Peguei aqui um pedaço de EVA. Ele tem... Pera um pouquinho, gente. Peguei uma faixa de EVA também, é um rosa um pouquinho mais escuro. E ele dá toda a volta da tampa. Tem 7 cm de altura. Como ele é muito fino, gente, eu vou fazer ele duplo, tá? Ó. Eu vou fazer ele duplo. Passei cola aqui e vou fechar ele, tá? Porque o meu EVA, ele é mais fininho, né? Tá? Pessoal, se você estiver gostando dessa aula, né? Essa aula de reciclagem, tá? Se você gostou da aula com o extenso também, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Ó. Feita essa parte aqui, gente, é só passar a cola aqui, ó, na bordinha. E colar na lateral da tampa. Dessa maneira aqui, ó. Ó. Tá? Ó. É só ir colando na lateral da tampa. Até terminar de colar toda a tampa. Depois que você colar, você vem aqui na lateral, ó, e dá um pique. Por que que eu gosto de fazer assim? Pra tampa ficar bem quadradinha, tá? Não ficar estranho. Ó. E aí, agora sim, você vai colocar assim. Depois a gente vai colocar o acabamento ali, tá? Ó. 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 E aqui, vai ficar assim. Agora vamos encaixar aqui, pra ver se ficou o tamanho certinho. Ó. Só vir aqui e encaixar a tampa. Agora nós vamos fazer uma decoração na tampa e colocar a nossa borboleta aqui, tá bom? Bom, pra tampa eu fiz um rolinho de dois centímetros e meio de altura, tá? Fiz um rolinho, vou passar aqui e vou colocar bem aqui no centro da minha tampa. Tá? Deixa eu ver já o meio. Aí. Vou colocar cola aqui. Pegar uma florzinha de EVA de glitter, daquele glitter, aquele pink mais escuro. E vai ficar assim. Vou colocar aqui a tampa. Decorei as laterais da tampa com flor. Ó. Vou decorar aqui também. A decoração é a gosto, tá? Pode ser meia pérola, pode ser o que você quiser. Tá? E agora, eu vou pegar a nossa estrela linda, né? Da do dia. Que é a nossa borboleta. Vou passar cola aqui embaixo dela. E vou colocá-la assim, meio que de lado, um pouquinho pra cima assim, ó. Pra não atrapalhar. Na hora de tirar o sabonete. Guro. E vou colocar aqui, ó. Florzinhas. Que é onde tem borboleta, tem flor, né? Tá? Vou colocar... Mais uma aqui. Ó. Tô aproveitando o retalhinho de EVA de glitter, tá? Que lindo, gente. Que fica. E aqui, você pode escrever sabonetes. Ó. Escrevi sabonetes em vermelho. Agora, eu vou passar com o preto pra dar um destaque. Vou usar a ponta mais grossa. Ó. Ó. Se não quiser escrever, não precisa. Além de porta sabonete, gente, serve como porta absorvente também, tá? Ó. Prontinho. E está pronto o nosso porta sabonete. Ó, vamos colocar o sabonete aqui dentro, né? E aí, você pode colocar vários sabonetes. Porque eu acho que é bastante sabonete aqui. Não medindo quanto sabonete cabe, não, mas... Cabe bastante. Aí, ó. Que graça que fica. Tá? Olha que fofo que fica. Tá bom? Então, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Lembrando que pra fazer a borboleta, utilizamos o extenso da Janaína Cordeiro. Número 199. Esse extenso lindo aqui, ó. Grande. Ele é grande, gente. Esse extenso. Tá? Com dois tamanhos de borboleta. Essa borboleta grande aqui, ela fica muito bonita no... Na parede ou num painel, tá? Mas hoje nós utilizamos essa daqui, ó. Tá bom? E se você quiser adquirir esses produtos da Janaína Cordeiro, é só você entrar aqui na descrição do vídeo. E você vai encontrar o link do site da Janaína Cordeiro Arts. Ou então, você vai lá na Play Store. E baixa o aplicativo Janaína Cordeiro Arts. Tá? Lá você vai fazer as suas compras e também assistir as aulas das parceiras. E lembrando que você tem o cuponzinho de desconto MIMOSDACI, escrito tudo juntinho, que você vai ter um descontinho, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Então, pessoal, foi assim que ficou o nosso porta-sabonete. Olha que gracinha que ficou, tá bom? Olha que lindo, tá? E, gente, lembrando que o extenso que eu utilizei pra fazer essa borboleta maravilhosa é esse extenso aqui, ó, tá? Da Janaína Cordeiro Arts, número 199, tá bom? Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do site da Janaína Cordeiro Arts. Ou então, você pode tá baixando lá na Play Store o aplicativo da Janaína Cordeiro Arts, onde você vai aprender a fazer essas lindezas, tá? Tá? As aulas das parceiras lá. E também fazer as suas compras. E lembrando que tem o cupom de desconto MIMOSDACI, tá bom? É só escrever MIMOSDACI tudo junto no final da sua compra quando pedir o cupom de desconto, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não esquece do like, tá bom? De se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Tchau! Tchau!